Música Powered by EVGA Opa, e aí pessoal, Fênix falando, seja bem-vindo a mais um vídeo Dessa vez trazer aqui pra vocês um vídeo de Minecraft de novo Só que dessa vez um vídeo especial de Minecraft com os Jogos Vorazes Isso aí galera, pra quem não sabe Jogos Vorazes é uma série no qual o Veno Extreme me convidou E é uma série no mapa de Minecraft, um custom map No qual o objetivo é sobreviver Vários players, são 16 players aqui que vão competir Vão lutar pela sobrevivência pra ver quem sobrevive no mapa aqui de Minecraft E como é que funciona? Temos aqui Eu, Master, Ancalado, Monark, Mustefaga, Zoa, Edu, Headstone, Barbie, Stunt Slave, Benur Jarvas Continental, Leapig, Venom, Leon Macaco e Feromonas, todos aqui no servidor Sendo que o Continental e o Ancalado são os juízes, entre aspas, né Eles vão, toda essa galera vai lutar Competir pela sobrevivência pra ver quem sobrevive E o último a ser o sobrevivente vai ser o vencedor deste jogo Isso aí galera, vai ser um jogo entre esses youtubers Vamos ver quem ganha Torçam por mim Será que eu ganho? Eu vou tentar lutar aqui Já já começa E vamos ver no que vai dar galera Bora lá Beleza, vamos lá, vamos lá Vamos começar aqui Estamos quase todos prontos A contagem agressiva acabou E vai começar a subir aqui agora Aê, beleza, estamos subindo Degrau por degrau O Continental já deu gol Bora lá, bora lá Olha a faca trapaceando ali A faca já tá ali A faca já tá trapaceando Não pode isso não Falta pouco Mais um degrau Todos pulando, vocês podem ver Vamos lá Vai, agora Beleza Todos aqui em cima Espero que esteja certo agora Vamos lá Pegar as coisas no baú Porque o que há é pegar as coisas no baú Eliminar quem tiver em volta pra pegar tudo no baú, né Tentar pegar tudo Opa, já peguei uma espada aqui Vamos matar o primeiro que tiver aqui Meu Deus Monarque Morreu Não ainda tá com a espada Meu Deus Morreu Morreu, beleza Beleza Agora só eu tenho a espada de pedra, será? É melhor porque a espada de pedra é muito forte aqui no começo Então tem que tomar cuidado com isso Olha o redstone ali Vamos matar o redstone Morre, morre Morre Volta aqui Meu Deus Não foge não Ah, eu achei que eu tinha matado ele Não vou, não vou pegar ele Vou pegar os baús aqui Porque eu tenho que aproveitar desses baús Pra pegar itens aqui logo no começo Já que só tem eu nesses baús por enquanto Vamos pegar tudo aqui Pegar o que eu puder, né Beleza, beleza Vamos pegar aqui Ah, beleza Olha ali Olha o leão Olha o leão ali Sai daqui Aqui são os meus baús Matei É muito rápido pra matar com essas espadas de pedra Eu gostei, viu Gostei bastante Beleza Mais itens aqui Tentar pegar o máximo que eu puder E depois dar uma fugida daqui Porque É melhor fugir, né Do que ficar Por aqui Beleza Acho que não tem mais nada nesses baús aqui Vai, não é preciso Beleza Não tem mais nada Opa Aqui tem umas carnes E uma Aqui tem o que? Ah Mais um pouquinho de coisa Ih Olha só, galera Isso daqui é Madeira, tá bom? É porque eu tô com o texture pack Ele não está atualizado Então ela fica meio bugada assim mesmo Bom É, eu acho que É isso Vamos dar uma corrida pra lá Pra lá porque Não, quer dizer Eita Olha o Venom ali Vamos correr do Venom Que ele tá com arco e flecha E o Venom com arco e flecha Não é fácil não, galera Correi do Venom Porque eu não quero morrer não Não quero morrer Já peguei meus itens Vou fazer Uma Uma escoltada aqui em volta do local Ou será que eu volto lá e vejo se eu consigo Pegar o Venom O Venom tá onde? Vamos dar uma olhada aqui Pelas arfrias Como Um Aventureiro Vamos ver Onde está esse Venom Extreme Deixa eu comer uma carne aqui Porque eu não posso ficar sem vida Lutar sem vida Não funciona Beleza Eu acho que o Venom tá ali, né? Quem tá voando aí Provavelmente é continental Ou Ancalado Que eles são os juízes, né? Como eu disse Ali o Venom Vamos lá Vamos lá buscar o Venom Será que a gente consegue Lutar contra o Venom? Ele já Já viu Já viu Já viu Vamos voltar pra trás Deixa pra lá Creeper ali Cuidado Aqui é assim, né? Tem que matar Mas você também tem que sobreviver Então tem que tomar bastante cuidado Com tudo Praticamente Olha só quanto lobo Pena que eu não tenho osso, né? Mas também não Não seria muito bom Opa, larguei a espada Não seria muito legal Pegar os lobos Beleza Vamos Vamos dar uma procurada aqui, né? Pra ver se eu acho mais alguém Ou se eu acho algum baú Porque em volta desse mapa Tem mais baús Com mais itens e tal Então Vamos dar uma olhada por aqui Beleza Depois de andar muito por aí Eu acho que eu vou Dar uma pausa aqui, né? Acho que eu tô seguro por aqui Vou organizar esse meu inventário Que tá tudo bagunçado Tem que dar uma organizada, né? Deixar as espadas primeiro Itens ali Botar os itens de armadura e tudo Tem que dar uma organizada aqui Pra eu saber Como eu vou fazer na hora de lutar, né? Ó, por exemplo Lava Lava é bom pra Jogar nos adversários, né? Lava é a melhor arma do jogo Praticamente Vamos ver Comida também já deixa aqui do lado Pra quando precisar já come Poção Poção é bom também Botar no lugar do bolo Porque o bolo é muito inútil pra você comer Mais poção É bom Opa, não dá pra fazer mais melancia, droga Eu queria ser que nem a Magali, né? Tem um monte de melancia É bom organizar aqui Porque na hora vai precisar, né? Provavelmente O que mais que eu boto? Vou botar essa maçã aqui Arrumar um pouco mais É muito item, né, cara? Vou craftar algumas madeiras aqui Fazer uma working bench Vamos ver, né? O que eu posso fazer Vou botar É, mas eu não vou botar aqui ainda, não Vamos dar mais uma olhada por aí Tirar ela daqui Botar a maçã Vamos dar uma olhada por aí Pra ver No que No que vai dar, né? Essa busca Porque Ficar parado não dá Vou pegar mais cogumelo aqui, né? Quem sabe eu faça algumas Sopinhas Pra mim Beleza Olha lá O macaco morreu pro Venom Então o Venom tá matando também, hein? Vamos tomar cuidado Olha o porco ali Ih, vamos voltar aqui pro meio Vamos voltar pro meio Vamos ver se tem mais alguém lá Se mudou alguma coisa aqui no meio Quem sabe eu encontro alguém E mato esse alguém Porque É sobreviver, né? Mas também é matar Porque Você só ganha se os outros morrerem Então Isso aí Bora dar a volta aqui Não tem ninguém, não Tranquilo Vocês nem que o mapa é bem bonito até, né? Tem vários biomas aqui em volta Jungle, neve, tudo Opa A Barbie ali A Barbie ali Vamos lá Comer uma carne aqui, né? Que eu já tô com fome Quem sabe eu levo uma porrada Eu já regenero Cadê? Cadê? Aqui a Barbie Vamos lá Vamos lá Mais um Mais um pra morrer Ih, morreu Não morreu ainda Meu Deus Volta Volta Morreu Morreu Meio estranho Não parecia Não dropou nenhum item Bom, mais um morto Vamos lá Vamos dar uma fugida aqui Porque tinha aranha ali Eu não quero enfrentar monstros O problema é quando ficar de noite, né? Porque de noite vai ser complicado Vai ter monstro pra caramba A Barbie ali, ó Que isso Calma, Barbie Calma Ai, ai Coitada É frustrante Deve ser frustrante Morrer mesmo aqui Porque, opa Opa, Master Master Mais um Mais um pra lista Do Fênix Vem cá, Master Não vai enfrentar não Morreu Master morreu Beleza A skin do Master é muito engraçada Meu Deus Será que sobra muita gente aqui ainda? Será? É Bom Vamos dar uma olhada aqui Já tá anoitecendo Eu vou ver o que eu posso fazer por aqui Antes de anoitecer Né? Porque eu tenho que tá De alguma forma Me cuidar aqui Pra que não venha monstros Me matarem por aqui Então Vamos ver o que podemos fazer aqui Vamos lá Acho que eu vou fazer Fazer uma casa Viu? É isso que eu vou fazer Fazer uma casa Se puder, né? Vamos ver Pode botar Blocos Que eu craftei Vamos ver Estou vivo O Feromonas perguntou Quanto estão vivos Estou vivo Beleza Eu acho que dá Porque pode botar blocos Sim, hein? Será que pode? O continental tá aqui na minha frente Mas eu ainda não sei Se eu posso botar blocos Pode Pode Sim, sim Pode O continental Desse sim Eu vou botar os blocos aqui Vamos fazer uma casa Sucinta, né? Vamos lá Vamos nos fechar aqui Fazer Uma casa bonita Com calma, né? E precisão Porque tá de noite também Vai que aparece um monstro Temos que fazer rápido Porque já tá de noite Beleza Tamo quase Terminando Opa, caiu o bloco aqui Fazer mais bloco de madeira Tá acabando os blocos de madeira, viu? Ó lá Tem mais alguns aqui ainda Opa Beleza Temos que conseguir Vamos lá, galera Estamos indo bem Eu acredito Que não morremos até agora Eita porra Explodi um creeper aqui Meu Deus Quase que eu morri Vamos tampar logo esse telhado aqui Tem que tomar cuidado com esses creepers Caraca Garoto Tampa tudo Tampa Ih, meu Deus Faltou um bloco Bota esse bloco especial aqui Beleza Vou abrir um buraco Bem um pouco fundo, né? Pra não queimar as árvores Eita Quase que eu caí Um pouco mais fundo, né? Botar Aê, lava Pra iluminar, né? Deixar bonito Isso aí Beleza Agora eu posso me organizar aqui Vamos lá Estamos Estamos bem Estamos bem Eu acredito que estamos bem Se bem que Eu acho que não pode quebrar bloco, né? Então eu acho que eu me prendi aqui Pô, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vai, vamos montar aqui uma casinha Botar uma crafting table Vamos ver o que eu posso craftar aqui Vamos ver O que é isso? O que eu posso craftar? Organizar o inventário, né? Fazer mais alguns Algumas sopinhas, né? Porque sopa A sopa regenerar bastante a vida Então é bom Deixar algumas no inventário Dá uma organizada básica aqui Sempre necessária, né? Pra quando eu for procurar algum item Tá ok Ai, meu Deus Ai, caí na lava Não, 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 não Quebra Não Não acredito nisso Eu não tô acreditando nisso, galera Eu me matei Olha o Edu aqui Eu me matei, cara Caraca Fazer o que, né? Morri de besteira Mas galera Quem será o campeão? Quem será o campeão? Veja no canal Veja nos canais na descrição aí Dos outros participantes Talvez tenha vídeos deles Mostrando o campeão Eu vou parar por aqui Não se esqueça de dar o gostei E favoritar Pela essa série E espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, galera Um abraço Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri